A situação política na Venezuela evolui em um sentido que, de certo modo, poderia até ser antecipado. Ou seja, num primeiro momento se identificou, se configurou uma fraude eleitoral, que só não foi ainda exposta de modo 100% claro, porque o governo de Maduro não abre os microdados eleitorais. Depois Maduro tentou, obviamente, se ungir com o presidente eleito. Essa iniciativa, a sua vez, não colou, porque a oposição havia se organizado e tinha, de alguma forma, uma parte significativa dos microdados eleitorais. E demonstrou, tem demonstrado, inclusive, que os resultados apresentados pelo governismo venezuelano não correspondem aos fatos. E isso gerou, à sua vez, um impasse, que é o impasse da ilegitimidade deste novo mandato de Maduro. Isso sem considerar o mérito de se os anteriores foram legítimos ou não, à medida em que se forçou a barra em termos de reeleições de Maduro. O impasse, portanto, está estabelecido e os jogadores jogam os seus jogos. Maduro no sentido de recorrer ao Supremo Tribunal venezuelano para que ocorra a certificação de sua condição eleitoral, fato já contestado, tanto pela oposição quanto por agentes internacionais, visto que os resultados eleitorais devem ser certificados pela instância própria. E isso deve ocorrer não por um decretaço, vamos dizer assim, de uma instituição judiciária, que a rigor é dominada por Maduro. Enfim, da parte da oposição, a coisa tem uma outra figura que se refere ao oferecimento de uma espécie de acordo para que Maduro e os seus, são muitos, deixem o poder pacificamente. A proposta de uma tentativa de conciliação foi encabeçada de modo explícito por Maria Corina Machado, a principal líder da oposição, e divulgada, inclusive, por meio de vídeo em rede social. Tanto o mundo como eu somos um bloque inseparável, e lhes hemos dito a os governos de Brasil e de Colombia, não hemos podido ter comunicação com o governo de México, que estamos abertos a sua intermediação, assim como a de outros países que também estão dispostos a contribuir a avançar em uma negociação seria, real, efectiva para uma transição. Já todos os venezolanos sabemos que o mundo ganou com o 67% dos votos, nada do duva, o chavismo sabe, as forças armadas sabe, porque, além disso, foram testigos através da República. Que queda, efectivamente, Maduro atrincherado com um setor reducido de militares de alto rato. Isto não é sostenível, isto não é sostenível. Não há força institucional para manter isto, e cada dia que passa, Maduro está mais isolado, tanto no interno como no externo. Por primeira vez em 25 anos, depois de decenas de eleições tramposas, por primeira vez, temos as provas em mão de a vitória do mundo. E, creanme, isto é uma hazaña. A história vai excrimir deste processo. Eu acho que temos colocado um estándar ao mundo, um novo estándar, de o que é a vigilância e a defesa eleitoral. Aqui não vai haver vengança, nós não vamos com retalhamento, nós vamos unir a um país. Isso não significa impunidade, creemos na justiça, mas vamos unir a um país. E eu acho que estas são vozes que estão, hoje, demonstrando como a situação atual é insostenível. E, no final, temos que lograr que Maduro reconheça que é a sua melhor opção, não só a nossa, a sua é aceitar os términos de uma transição negociada. A questão de base, no entanto, permanece estabelecida. Maduro tentando se segurar no poder, a oposição usando as ferramentas disponíveis para questionar a sua legitimidade. E, na importância de que não se chegue a um acordo, o caminho, de alguma forma, está traçado. Não apenas a persistência da crise econômica brutal pela qual passa a Venezuela, mas o maior isolamento ainda do país, que já é muito significativo, além de uma degradação absoluta das condições de vida da população. A diáspora venezuelana deve aumentar dentro desse contexto. E, em um tempo que não será muito longo, o país vai se demonstrar, enquanto país, absolutamente inviável, mas sujeito, talvez, a um regime político que agudiza o seu poder ofensivo contra a população como um recurso para se manter operante e no poder. Como vocês podem ver, tudo isso é uma questão de timing político. e esse elemento obriga, constrange o Brasil a calibrar a sua estratégia com relação à Venezuela o tempo todo. O que se aplica também à Colômbia e México, que fazem parte dessa tria de que tenta, de alguma forma, mediar um acordo na Venezuela. A questão aqui é, de certa forma, simples. Se dentro de um prazo razoável, digamos, a contar de hoje, 9 de agosto, uma semana, não houver uma apresentação dos microdados eleitorais, o Brasil precisaria deixar essa postura conciliadora para, objetivamente, condenar a fraude que se passa, que se dá na Venezuela, agora, nessa situação possível, demonstrado pelo fato de que o governo não pretende, não vai ou não apresentaria microdados eleitorais. No ping-pong, portanto, o prêmio se volta para a política interna do Brasil e para as configurações do governo que se estabelece aqui. Visto que o PT, que é o núcleo duro do governo, é um partido que tem lá seus mais de 40 anos de fundado e que, de alguma forma, compactua, comunga algumas visões bastante maniqueístas que colocam, de um lado, as forças salvadoras da pátria, de um modo geral, de esquerda, e, do lado contrário, o imperialismo, seja lá de quem for, em particular, do grande tio Sam. Esse desenho, essa percepção de mundo, fundada em uma concepção maniqueísta, obviamente, discuta as coisas internamente e faz com que haja uma resistência a que o Brasil adote uma posição mais dura com relação ao regime de Maduro. Isso, evidentemente, passa pelo PT, que, inclusive, divulgou nota, reconhecendo a eleição do atual mandatário, mas tem um pé também em Lula que perderia, em parte, essa autoridade moral que uma certa esquerda se autoconfere no que se refere à propositura de projetos políticos para países na América Latina, em geral, e aqui no Brasil, em particular. A questão, portanto, e aqui concluo, é saber se o governo Lula poderá dar este passo no sentido da condenação da fraude de Maduro. Isso, coisa a verificar, indicado desde já que, se não o fizer, acabará sendo refém de um regime que, a rigor, se mantém no poder sem legitimidade e o que é pior de tudo que agride sua própria população por medidas absolutamente arbitrárias para poder se segurar no poder.